Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar a segunda parte do Currículo Paulista, que é o currículo para o Estado de São Paulo. Nós vamos tratar hoje da educação infantil dentro do Currículo Paulista. Bem, já sabe, chegou por aqui, não conhece o canal, já se inscreve, ativa o sininho para você sempre receber comunicação de quando subir aí um vídeo, material bacana para você estudar. E não esquece, já deixa o seu like, porque o vídeo está muito bacana, foi feito com muito carinho para você. Vamos lá! Deixa eu pegar aqui uma caneta azul para a gente ir escrevendo, fazendo anotações, né? Olha só, o currículo, né? O currículo, ele norteia, ou seja, ele vai dar um horizonte aí, um sentido, um caminho para ser percorrido, certo? Então, o currículo, ele vai nortear, ele vai amparar o quê? As ações formativas dos profissionais da educação, da escola e também do sistema de ensino. Quer dizer, não é só de dentro da escola, mas os profissionais de educação que estão ali envolvidos. E o currículo também, ele traduz a coletividade das experiências de aprendizagem, dos diversos modelos e formas de aprendizagem dentro da escola, né? E isso tudo acaba influenciando diretamente como é que esse estudante vai construir os seus conhecimentos, como é que ele vai construir os seus saberes, partindo, evidentemente, dos saberes e conhecimentos postos e acumulados aí pela humanidade. Entretanto, a gente precisa observar com bastante cuidado uma característica do currículo paulista quando ele trata da educação infantil. Quando ele fala da educação infantil, ele traz aí essa premissa de um binômio indissociável, ou seja, são duas palavras, né? Esse binômio, são duas palavras que são indissociáveis, ou seja, que elas não podem andar separadas, que é o educar e o brincar e o cuidar, né? Então, é o educar e o cuidar. E a gente remete isso, evidentemente, a BNCC, as diretrizes nacionais curriculares, que também já tem essa premissa, que já tem essa característica, essa indissociabilidade entre o educar e o cuidar. Então, no currículo paulista, não é diferente. O entendimento da educação infantil é de caráter educacional e não mais assistencial, como já foi um dia. A gente se recorda que, tanto na história da humanidade, quanto também no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, a educação infantil, creche, pré-escola, já foi da assistência social, né? Já pertenceu um dia aos cuidados, tinha mais essa característica de assistencialista do que de educacional. E a gente sabe também que, a partir da Constituição, então, olha só, a partir da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, né? De 88, e também da LDB, né? De 96, as crianças passaram a ter o direito à educação. Então, aí não era mais uma questão assistencialista, mas a creche e a pré-escola passaram a ser ligadas à educação, e não mais à área social, essa questão de assistencialismo, né? De oferecer sempre algo que está faltando. Mas a escolarização passa a ser um direito dessas crianças. Evidentemente, nesse espaço educativo, esse binômio entre o educar e o cuidar está intimamente ligado às interações e às brincadeiras, assim como os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, né? E quais são esses direitos das crianças, né? Que estão aí vinculados ao currículo, a BNCC, são seis direitos, né? E são conviver, conviver, Conhecer, brincar, brincar, participar, explorar, expressar, expressar-se, expressar-se, conhecer-se, que estão, evidentemente, esses seis direitos, né? Contemplados lá na BNCC. No currículo paulista, houve esse respeito às determinações aí da legislação maior, né? BNCC, diretrizes, e não é diferente, então, o currículo paulista na educação infantil, ele respeita, então, e garante esses direitos à aprendizagem. Bem, isso não é, não, como se não bastasse isso, que já é de grande importância, o currículo paulista, ele deixa bastante claro, desde as primeiras páginas de todos os documentos, a sua concepção de infância e a sua concepção de criança, porque isso vai impactar diretamente nos fazeres em sala de aula, na prática diária das escolas. E o entendimento a respeito de infância e de criança são os mais alargados possíveis, ou seja, a infância não é mais só um tempo cronológico, não é só uma marca de tempo dentro aí do desenvolvimento do ser humano, ou dentro aí, uma marca no desenvolvimento, né? Como se fosse uma parte simplesmente do desenvolvimento do ser humano e pronto, acabou. Mas a infância está ligada diretamente à concepção de currículo que o Estado de São Paulo desenvolveu, né? E também com este lugar simbólico e social que é construído pelas diferentes culturas, pelos diferentes entendimentos. Então, os bebês e as crianças, no Estado de São Paulo, eles têm voz, eles são respeitados nas suas necessidades, nas suas integralidades, e nas suas ações e também nas suas produções. Eles são entendidos como bebês e crianças, entendidos como também produtores de cultura, produtores de conhecimento. Nesse sentido, crianças e bebês, no Estado de São Paulo, eles têm direito à aprendizagem e têm direito à expressão. Eles são, então, produtores de saberes, de conhecimentos e de culturas. Então, infância e esse entendimento, né? De infância e de criança como seres sociais e não mais só cronológicos, né? De uma etapa do desenvolvimento orgânico, né? Psicossocial, mas como seres sociais e como seres produtores, produtores de cultura e produtores de saberes, de conhecimentos, certo? E aí, para quê? Para que tenham condições de, a partir daí, entender, então, a infância nos inúmeros processos de desenvolvimento cognitivo, físico, social, afetivo, de uma maneira que a cultura esteja também sempre presente e essas questões de ordem do desenvolvimento normal dessa fase do desenvolvimento humano, né? Agora, a criança, no currículo paulista, então, a gente pode entender que ela é o quê? Um sujeito histórico, né? É um sujeito histórico de direitos. E nessas interações aí, práticas com o cotidiano, com essas vivências, ela vai construindo o quê? A sua identidade. Então, e não só a sua identidade pessoal, mas a identidade da coletividade, daquelas crianças que estão ali também participando, né? dentro daquela coletividade que se estabelece dentro das escolas. E, nesse sentido, ela vai estabelecer aí, construir sentidos a respeito da natureza, a respeito da sociedade e também vai produzir cultura. Então, é assim que se potencializa a formação integral da criança. Então, a concepção de infância e de criança no currículo paulista, está entendendo essa criança, nessa formação integral, né? Como produtores de cultura, de saberes, como seres sociais e seres de direitos. Direitos de aprendizagem. Ok? Aprendizagem. Ou seja, as crianças são extremamente importantes dentro do currículo paulista. Bom, dentro dessa importância toda que você já está entendendo, né? Que tem os bebês e as crianças no currículo paulista, qual que é o papel social da educação infantil aqui na nossa sociedade, né? Então, tem essa função social, né? A educação infantil. Ou seja, ela é a primeira etapa, né? A gente pode caracterizar aí, conforme a LDB, né? A educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Da educação básica. Certo? Bem, ela é a primeira etapa da educação básica. Portanto, é de extrema importância. Ela é a base de tudo, né? É o início de tudo. É o princípio de tudo. E aí, a gente pode entender que para a criança pequena há várias especificidades que devem ser atendidas sem que seja única e exclusivamente uma preparação para o ensino fundamental. Ou seja, a educação infantil ela tem importância por si só. Ela não está aqui como primeira etapa da educação básica para preparar para a escola. E ficou o nome, né? Que por alguns autores, inclusive, consideram esse nome até de pejorativo, né? De pré-escola. Como se fosse alguma coisa antes da escola. Ora, se as crianças estão na escola elas têm esse direito garantido esse direito de aprendizagem de atuação, de interação de construção de conhecimentos de construção de elaboração de culturas portanto, não há que se dizer que é algo que antecede a escola. É a escolarização. Então, creches e educação infantil dentro da educação infantil a gente tem a creche e a pré-escola entendendo que a pré-escola não simplesmente antecede ou é um pré-requisito para a escolarização oficial a partir do primeiro ano do ensino fundamental mas a gente já sabe que as crianças são os pais, né? São obrigados, as famílias são obrigadas a matricular a partir dos quatro anos portanto, já na pré-escola já essa segunda etapa aí da educação infantil, né? Mas a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica que é a educação infantil ensino fundamental e ensino médio, certo? E dentro da educação infantil a gente tem esses dois segmentos a creche e a pré-escola creche, crianças de zero a três anos e pré-escola, crianças de quatro e cinco anos bem, a creche está integrada com a educação infantil da mesma maneira a educação infantil, né? a pré-escola está integrada ao ensino fundamental então, é uma sequência é um contínuo é um segmento natural é uma ordem natural sem rupturas então, essa transição da creche para a pré-escola dentro da educação infantil ela tem que ocorrer naturalmente, né? tranquilamente da mesma maneira da pré-escola dentro da educação infantil para o ensino fundamental anos iniciais ali ou seja tem que haver esta integração tanto dentro da educação infantil entre creche e pré-escola quanto da educação infantil para o ensino fundamental agora esta integração toda o que é muito importante que a gente grave porque isso é objeto das provas o que que tem de muito peculiar aqui nessa integração é essa maneira de atuar entre educação infantil e ensino fundamental que é a base dessa interação está o brincar então o brincar ele tem que continuar também principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental então tem que ter essa integração entre pré-escola educação infantil e o ensino fundamental esta integração e com esse caráter de brincar está sempre pautado a partir dos eixos estruturantes e tem dois eixos bem bem marcadamente no currículo paulista nós temos eixos estruturantes vamos marcar aqui né ó os eixos estruturantes são dois marcadamente né nós temos o tempo e temos o espaço ok por quê? porque os tempos e espaços das crianças precisam ser respeitados e isso dentro do currículo paulista é algo bastante forte bastante assinalado em vários momentos ou seja as decisões tem que ter a voz das crianças as crianças precisam ser ouvidas elas devem participar de todas as decisões de todos os momentos seja no planejamento das atividades seja nas atividades nos materiais que serão utilizados nas atividades nos espaços que essas atividades serão desenvolvidas e também e principalmente nos tempos dessas das atividades ou dos fazeres do cuidar do brincar precisa ser respeitada a necessidade e a expressão das crianças por exemplo tem criança que não gosta de dormir depois do almoço não tem o hábito de dormir depois do almoço e tem pré-escolas e tem creches que estipulam que após o almoço todos vão dormir chega a ser uma violência quando não se respeita esse momento da criança a criança não tem que dormir a hora que o adulto quer ela vai dormir a hora que ela estiver cansada a hora que ela estiver com sono e para isso o adulto precisa ter uma escuta ativa o adulto precisa escutar além daquilo que a criança fala porque muitas crianças não conseguem verbalizar ou não conseguem se expressar linguisticamente nas suas necessidades então quando a gente fala dessa escuta atenta ela é além de ouvir com os sentidos da audição é prestar atenção é ser um adulto observador enfim há que se respeitar os espaços e os tempos das crianças nas diversas decisões para que quando se faz uma 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 postura quando se tem uma postura dessa a gente está falando aqui já do papel do professor na educação infantil e esse papel do professor ele é extremamente relevante não por si não porque é o docente mas ele vai desempenhar um papel muito importante porque é ele quem vai promover o protagonismo protagonismo das crianças certo é ele quem vai promover esse protagonismo seja pela escuta ativa mas essas observações né observar o que a criança está sentindo observar as necessidades da criança enfim perceber se a criança está precisando tomar um banho trocar de roupa se alimentar e não respeitar os horários do professor ou de outros funcionários da escola eu vou dar banho nas crianças tal horário porque o pessoal da limpeza sai meia hora depois não eu vou dar o banho na criança no horário que a criança precisar daquele banho e não tenho que adaptar o banho da criança para o horário de algum outro funcionário da escola ou do professor ou do que é mais cômodo agora vou trocar todas as fraldas então pego todos os bebês e troco todas as fraldas sendo que às vezes vai haver fralda que nem precisava ser trocada ou outras que já tinham passado da hora então assim é ter este olhar ter esta atenção para que vai além né do escutar vai para a observação vai para perceber essas sensações né e aí evidentemente vai desenvolver dentro da escola essa possibilidade de um cotidiano mais imaginativo um cotidiano que vai possibilitar ações educativas e que vão alargar aí conhecimentos que tipo de conhecimentos são esses né são conhecimentos que vão propiciar a educação infantil ampliação ampliar o que a cultura a cultura as artes as ciências né é agora inclusive tecnologias né a gente não pode se esquecer tecnologias é a gente não pode se esquecer que nós estamos em 2022 porque a tecnologia está na ponta dos dedos certo então todas essas questões elas são tratadas elas são lidadas dentro da escola agora se o estudante né a criança bebê é o protagonista cabe então ao professor um cuidado bastante especial a sua própria formação seja ela a formação inicial seja ela a formação continuada certo porque esse professor não pode parar de estudar né professor não dá para ficar parado no tempo ficar parado naquela formação que teve no início da vida escolar já caminhando para a vida profissional mas não dá para ficar parado então tem que ter outros objetivos tem que ter um foco e desenvolvendo ali essas habilidades também como observador como uma pessoa que vai registrar vai fazer suas observações vai fazer os seus registros vai fazer uma avaliação reflexiva e essa avaliação reflexiva não é só em relação a criança ao bebê ao desenvolvimento que ele precisa relatar sim mas também essa avaliação reflexiva sobre o próprio trabalho sobre o próprio desenvolvimento e desempenho aí das suas funções então cuidar aí do cuidar e do educar né então esse professor tem que cuidar da própria formação no sentido de cuidar e educar os estudantes aí dessa faixa etária da educação infantil que vai do zero até os cinco anos e onze meses bem a gente trata também aqui no currículo paulista né de questões específicas do currículo da educação infantil e a gente já falou um pouquinho tanto agora nessa aula quanto em outras dá uma percorrida aí no canal que tem bastante material sobre currículo né então a gente pode falar o que do currículo da educação infantil que ele vai reunir várias práticas ele vai articular experiências e saberes não só das crianças mas também esse patrimônio cultural artístico científico e também tecnológico que está aí posto no mundo agora tudo isso pode ser traduzido como como uma característica né do currículo de São Paulo que considera essas possibilidades de descoberta de potencialidade e também porque não da criatividade da genialidade das crianças então ele vai considerar aí essas descobertas né essas potencialidades das crianças considerando as crianças né não só como protagonistas mas como atores sociais produtores de de cultura né e de saberes de conhecimentos então nos diferentes contextos sociais essas crianças também estão atuando ok ah não se esquece hein sempre associando o cuidar e o educar então cuidar e educar vão andar juntos a todo momento bom olha aí aqui a gente tem a divisão etária né de que trata também o currículo paulista então ele vai considerar bebês de zero né a partir do momento do nascimento até um ano e seis meses então de zero a um ano e seis meses são bebês crianças bem pequenas são de um ano e sete meses até três anos e onze meses ou seja antes de fazer quatro anos certo e crianças pequenas vão ser consideradas crianças de quatro anos até cinco anos e onze meses lembrando que a partir de seis anos ensino fundamental não é mais educação infantil ok bem a infância portanto aqui no currículo paulista né ela é entendida aí como um processo é um processo né porque está em desenvolvimento e é um processo complexo inteiro a uma integralidade ok portanto não tem que separar rigidamente em etapas então essa divisão aí de bebês crianças bem pequenas e crianças pequenas ela pode ser separada de outra forma você pode no currículo paulista trabalhar porque isso está previsto no currículo no texto está garantido isso você pode trabalhar com várias formações e com várias faixas etárias tá então essa rigidez ela existe aqui no papel mas ela é uma referência currículo paulista deixa isso mais flexível deixa essa questão mais aberta mas segue aí essa essa divisão entre bebês crianças bem pequenas e crianças pequenas agora para preservar aí essa a integralidade da infância o currículo paulista escolheu seguir essa divisão que diz respeito a essa etapa da vida porque são etapas que estão ligadas essas divisões ali aos diferentes tempos aos diferentes momentos de desenvolvimento e o que isso significa? Significa que pensar a infância como um todo vai implicar para considerar as singularidades as especificidades do ponto de vista da experiência humana desde o nascimento que são importantes e precisam ser respeitadas né? desde o nascimento até os 5 anos e 11 meses isto o que representa? que é entender esse processo esse progresso esse desenvolvimento sem rupturas sem fragmentação mas num contínuo então essas atividades escolares elas têm que ter alternância de momentos de crianças com a mesma faixa etária mas de crianças mais velhas mais novas momentos de interação com pares em momentos que a ação e interação das crianças são com elas mesmas então são momentos de interação individual tem momentos em grupo então toda essa separação etária é só uma referência né? e ela pode ser alterada e modificada de acordo com a necessidade da criança de acordo com a especificidade daquela atividade ou também com a característica daquela unidade escolar ok? tá claro isso? então perguntar na prova você sabe qual é a divisão etária mas se houver alguma pergunta que fala que olha você teve uma professora que trabalhou com crianças de diferentes idades e tal você julga esse item correto? sim pelo currículo paulista pode haver esta divisão ou conforme está aí posto né? de zero a um ano e seis meses de um ano e sete meses a três anos de quatro e cinco anos mas há também possibilidades outras de outros arranjos etários ok? outra coisa que o currículo fala que a gente já tratou um pouquinho agora há pouco são eixos estruturantes eixos estruturantes bem esses eixos estruturantes que a gente tem bem marcadamente o tempo o espaço o educar o brincar enfim tudo isso representa as interações e as brincadeiras e esses eixos estruturantes eles também tratam de não só do tempo e espaço mas são eles que vão garantir os direitos de aprendizagem conforme a BMCC coloca que são o de conviver a gente já falou isso agora há pouco mas a gente precisa garantir os direitos de aprendizagem que são conviver a gente precisa deixar isso bem claro porque essas questões normalmente caem em perguntas de concurso de prova né então a gente tem aí é o conviver é o brincar é o participar é o explorar expressar e conhecer-se conhecer-se tá agora a gente tem também os campos de experiência né e quais são esses campos de experiência são cinco campos de experiências também são respeitados e valorizados no currículo paulista e quais são esses campos de experiência é o eu o eu o outro e o nós certo depois outro campo de experiência é o corpo gestos e movimento né corpo gestos e movimento movimento a gente tem também o traços sons e formas a gente tem o outro campo de de experiência fala escuta fala e pensamento e imaginação né então é escuta escuta fala pensamento e imaginação imaginação e a gente tem o último que é o espaço tempos quantidades e formas né se eu não me engano enfim a gente tem aí também respeitando o que trata a BNCC né essa questão tanto dos direitos de aprendizagem quanto dos campos de experiência agora essa interação escola família né como é que é essa relação escola família bem a gente tem que ter bastante clareza que o que é da escola é da escola o que é da família é da família normalmente o senso comum começa a misturar as coisas e atribuir o que é de um para outro e vice-versa e a gente tem que ter bastante clareza o que cabe à escola o que cabe à família para que cada vez mais essa interação seja produtiva seja uma interação que case os interesses que são pelo desenvolvimento integral das crianças né então a gente precisa entender que essas que há singularidades que há especificidades nos diferentes grupos sociais nas práticas de diálogo e aí a gente precisa respeitar e compartilhar exatamente o que cabe à família é da família e o que cabe à escola é da escola então a família vai caber uma educação pessoal agora a escola é a educação formal né é uma educação formal porque eu vou trabalhar aí questões mais específicas né e de ordens outras que a família não trabalha e vice-versa e a família vai trabalhar com outras questões que a escola não trabalha é agora se a escola se a família não faz a escola tem que fazer certo por exemplo essas crianças ficam ali o dia todo na escola ficam o dia todo na creche passam ali o dia inteiro na educação infantil essas crianças entram no período da manhã elas são alimentadas elas são higienizadas mas não pode ficar só nisso porque só o cuidar não vai garantir desenvolvimentos e aprendizagens e possibilidades para essas crianças desenvolverem ali e produzirem saberes culturas etc para ter essa interação então a escola vai dar conta disso dessa dessa formação mais formal e vai dar conta também de aspectos sociais né porque é na escola que essas crianças vão ter contato com outras possibilidades e vão enxergar outras famílias e outras outros arranjos sociais que só a escola consegue proporcionar tudo bem vamos lá resolver a questão olha só é uma questão de 2018 da Universidade Federal Fluminense COSEAC Prefeitura de Maricapa Inspetor Escolar hoje há uma grande discussão a respeito do grau de responsabilidade da família e da escola na educação das crianças isso gera um frequente jogo de empurra principalmente por parte da escola que ainda não se adaptou aos novos tempos e insiste em que sua função é transmissão de conhecimento ok então o que está afirmando até agora que não cabe só a escola transmitir conhecimento certo ó não é mais ok a família cabe a formação dos filhos para que se tornem pessoas de bem a escola cabe a formação dos alunos para que se tornem cidadãos ativos críticos livres capazes de buscar a justiça de ser solidários respeitosos e acima de tudo capazes de apreciar a diversidade quem falou isso foi a Roseli Sayão tá mãe estudiosa aí das questões inclusive de ordem psicológica da educação das escolas de educação infantil e ensino fundamental e médio né para a psicóloga a educação familiar e a escolar são radicalmente diferentes ok são formações diferentes e complementares ou seja uma vai complementar a outra né então família e escola contribuindo aí para a formação integral das crianças então para educar a família e a escola tem por base respectivamente né então respectivamente que que veio primeiro família e depois escola então aqui são sempre dois atributos eu tenho que pensar o primeiro é da família o segundo é da escola tá então para educar família e escola tem por base o que afetos e conhecimento então afetos por parte da família e conhecimento por parte da escola ok isso aqui tá correto mas vamos ver as outras né porque se tiver uma que contemple melhor mas vamos lá B as regras e as informações não porque as escolas não cabem só transmitir conhecimento só transmitir informação já foi-se o tempo né dessa escola conteudista e também a família não cabe mais só ficar imputando regras para serem seguidas as crianças já são ouvidas na sociedade e na interação então não cabe mais as famílias simplesmente estipularem regras C as decisões e a mediação não a escola não é mediadora a escola pode até fazer alguma mediação mas função da escola não é servir de mediação e decisão quem tome a família a escola não não né porque alguma decisão a escola vai tomar sim principalmente as respectivas a área educacional D a punição e a instrução não cabe a escola só instruir só fornecer conhecimento só possibilitar ali conhecimento acúmulo de conhecimentos né nesse sentido que vem a instrução e punir não cabe as famílias mais a sociedade que a gente está vivendo não cabe mais esse tipo de punição então também não e a hereditariedade e a socialização socialização até ok mas não é só função da escola socializar e essa questão da hereditariedade cai por terra porque hoje em dia quantas famílias são formadas por outros agrupamentos que não necessariamente os biológicos né portanto nossa resposta correta mesmo é a alternativa a os afetos e o conhecimento questão 2 2018 Universidade Federal Fluminense e COSEAC Prefeitura de Maritaca e Inspetor Escolar segundo a BNCC considerando que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças tem como eixos estruturantes olha só os eixos estruturantes as interações e as brincadeiras assegurando-lhes direitos de conviver brincar participar explorar expressar-se conhecer-se a organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada levando-se em consideração o eu o outro e o nós correto corpo gestos e movimentos correto traços sons cores e formas correta correto escuta fala pensamento e imaginação perfeito e tempos espaços tempos quantidades relações e transformações correto esses cinco eixos estruturantes deu-se o nome de temas transversais não não são temas transversais temas transversais são outros começaram lá nos PCNs a BNCC trouxe outros temas transversais mas isso não é tema transversal são habilidades cognitivas também não habilidades são outras questões questão de competências e habilidades que os currículos vão desenvolver e não são currículo básico também não porque um currículo básico nem sei o que é poderia ser num entendimento grosso poderia ser a parte comum do currículo que depois vem acrescida da parte diversificada mas isso também não é um currículo básico são competências atitudinais não não são competências atitudinais porque a gente não vai desenvolver aí competências a respeito do eu outro e o nós gestos corpo e movimento isso não são competências atitudinais né mas são campos de experiências portanto nossa alternativa correta é a alternativa E campos de experiência tudo bem? essa estava fácil hein? e essa aqui vamos arrasar? vamos lá? ó é da banca Exatos 2015 prefeitura de Lobato para educação infantil Educar na educação infantil significa o que é educar para a educação infantil na educação infantil A propiciar situações de cuidados brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento de capacidades infantis de relação interpessoal de ser estar com os outros em uma atitude básica de aceitação respeito e confiança e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural ok isto aqui contempla exatamente o que é a educação infantil mas a gente vai ver as outras questões B atender a criança em suas necessidades básicas de higiene mantendo a criança sempre limpa e alimentada não isso aqui é um reducionismo é uma visão equivocada que já houve de uma uma questão mais assistencialista né e que não cabe mais uma formação assistencialista para a educação infantil então não é a nossa alternativa C propiciar a criança um ambiente agradável de cuidados mas na educação infantil as crianças não poderão ter intervenções pedagógicas no seu desenvolvimento diário pois este deve ser de forma espontânea e natural não né porque o espontaneísmo não tem espaço dentro da educação infantil as ações são pensadas há que haver um planejamento a participação das crianças é muito bem vinda também no planejamento no pensamento aí dos materiais das atividades dos tempos dos espaços então também não é a nossa alternativa alternativa D brincar com as crianças por um período diário de quatro horas ora e as crianças que ficam mais tempo na escola que ficam sete horas que ficam oito dez horas né não é não brincar com as crianças durante quatro horas isso não significa que é educação infantil mas propiciar situações de cuidado mas de brincadeiras e de aprendizagens portanto nossa alternativa correta é a letra A também estava fácil né aí vamos lá nossa penúltima questão da noite ó Exatos 2015 Prefeitura de Lobato Educador Infantil sobre o cuidar na educação infantil é correto afirmar que 1 a base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano ok isso está correto 2 cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades perfeito sim cuidar é isso né é valorizar é ajudar a desenvolver 3 as atitudes e procedimentos de cuidado são influenciados por crenças e valores em torno da saúde da educação e do desenvolvimento infantil ok você pode ficar perguntando né puxa mas são influenciados por crenças e valores sim também por crenças e valores a gente não pode esquecer que o desenvolvimento da sociedade ele vem aí pautado também naquilo que se acredita como possibilidade e atualmente a possibilidade na educação infantil é entender essas crianças como protagonistas como sujeitos de direitos a aprendizagem portanto sim isso é influenciado pelas crenças pelos valores né também em relação a saúde a educação e ao desenvolvimento infantil e 4 cuidar é somente olhar a criança sem expressar qualquer afeto ou relação com a mesma de jeito nenhum né gente porque como é que eu vou tratar com uma criança sem expressar afeto por ela sem expressar ou demonstrar carinho sem eu me referir a criança de uma maneira respeitosa carinhosa tá então estão corretas aqui a 1 tá correta a 2 tá correta a 3 tá a 4 não então a gente tem que achar aqui olha apenas a 1, 2 e 4 não 3 e 4 não 1, 2 e 3 é a nossa alternativa a alternativa correta a alternativa ser de correta mesmo vamos lá pra última olha aqui nossa última questão já deu like no vídeo tava esquecendo né não esquece passa aí e dá o like não tá inscrito no canal se inscreve ativa o sininho porque assim quando receber o canal vídeo novo material bacana pra você estudar você vai ser avisado e vai pegar aí o material em primeira mão vamos lá fazer a nossa última questão da noite olha só 2021 banca omni prefeitura de lençóis paulista professor de educação de ensino fundamental 1 o trabalho pedagógico da educação básica precisa levar em conta a singularidade das ações na infância garantindo basicamente que as crianças sejam atendidas em suas necessidades de aprender e brincar sim aprender e brincar aprender a conhecer não aprender a ser não aprender a conviver também não nossa alternativa correta é mesmo a alternativa a agora vamos pensar aqui olha se a pessoa não leu a respeito do currículo paulista se a pessoa não estudou aí essas questões da educação infantil pode se equivocar porque essas outras alternativas aqui elas remetem a a palavras da do âmbito aí da educação né da são os pilares da educação e eles foram misturando aí né então aprender a conhecer aprender a ser aprender a conviver são questões de dentro do da esfera da educação são também questões da esfera da educação infantil inclusive mas não específicas que atendam as necessidades então muito cuidado na hora de você responder as questões olha só uma palavra-chave muito importante aqui estava falando da infância e que tem que atender as suas necessidades necessidades de aprender porque as crianças têm o direito à aprendizagem e de brincar tudo bem? bom era isso que eu tinha por hoje estudamos aí o currículo paulista da educação infantil tem a parte 3 que a gente vai ver o ensino fundamental mas isso fica para um outro vídeo num outro momento tudo bem? beijo grande e bons estudos para vocês e bons estudos e bons estudos